Eu entro no caso maníaco do parque, como a gente diz na polícia como calça branca, que você ainda é nova, com a cena de uma mulher, onde esse assunto de empatia, de sororidade, não era tão aflorado. Violência doméstica, a gente está falando há 25 anos atrás. Então, não era tão aflorado e era uma mulher completamente nua, numa posição como se você estivesse praticando um sinto de, como a gente diz, de quatro. Hoje, por isso que eu falo assim, eu pararia tudo, porque ninguém entra numa, assim, após morte você entra numa rigidez cadavérica. E se você entra numa rigidez cadavérica, então você enrijeceu naquela posição?